A proposta de lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de distribuição massiva vai à discussão na Generalidade, na primeira reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, agendada para o dia 29 deste mês. A informação foi avançada na terça-feira, em Luanda, pelo porta-voz do Parlamento Raul Lima, no final da conferência dos presidentes dos grupos parlamentares que definiu a agenda da plenária extraordinária. Para esta reunião plenária, a Assembleia Nacional vai proceder à votação na Generalidade da proposta de lei de prevenção e do combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição massiva. Na mesma reunião, os deputados vão apreciar um projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime jurídico dos títulos de participação. A Assembleia Nacional vai, igualmente, apreciar os projetos de resolução que aprovam para a ratificação do acordo de cooperação entre o Governo da República de Angola e o Governo da República do Ruanda, no domínio da segurança e ordem pública, e do protocolo de cooperação da comunidade dos países de língua portuguesa, no domínio da defesa. Por último, a Assembleia Nacional vai proceder à movimentação de deputados e conferir posse a dois membros do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, ERCA. Consta ainda da agenda questões internas. A imprensa, no final da reunião, orientada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, o líder do grupo parlamentar do MPLAM, Amariko Kononuka, considerou oportuna a discussão da proposta de lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, numa altura em que a transparência e o rigor no setor económico e financeiro é de extrema importância para o país. Como sabe, a Angola subscreveu vários instrumentos internacionais e, numa altura em que o complice no setor económico e financeiro é de suma importância, então deve a Angola alinhar-se tanto a esta complice para que, efetivamente, os bancos internacionais, aqueles que têm ligação com os nossos bancos, tenham efetivamente a certeza e a garantia de que a Angola tem instrumentos fortes para travar o branqueamento de capitais e também o financiamento de terrorismo. Pensamos que esta é uma das leis de suma importância e deve ser aprovada o mais rapidamente possível, porque, tratando-se de economia, tratando-se de finanças, não podemos atrasar. No mesmo diapasão, expressou-se a deputada Navita Angola, da UNITA, para quem também é fundamental o diploma, por causa da ligação que o mercado financeiro angolano deve ter com o mercado internacional. De facto, este diploma que dissemos sobre o branqueamento de capital é fundamental, sobretudo por causa da ligação que o nosso mercado financeiro deve ter com o mercado internacional, podermos devolver a confiança de instituições bancárias internacionais para instituições do nosso país, e, quem sabe, voltarmos a lidar com divisas de forma mais próxima. Pensamento idêntico foi espelhado pelos deputados Alexandre Sebastião, da Casa CE, Lucas Gonda, da FNLA e Benedito Daniel, do PRS. Nós vamos dar os nossos subsídios sobre esta lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas nucleares, e também, naturalmente, vamos fazer uma avaliação da nossa região, como se encontra, e do continente em geral. De resto, nós estamos plenamente prontos para dar o nosso subsídio sobre esta matéria. Na medida em que eu penso que é importante, nós estamos inseridos no mundo e na região, e, naturalmente, este diploma tem a ver com a segurança interna dos estados. E achamos que esta lei é necessária, é necessária para ver se podemos regulamentar e regularizar aquilo que realmente acontece no nosso país. Na agenda da plenária extraordinária do dia 29 de outubro, não está inscrita nenhuma proposta de lei sobre o pacote autártico, que comporta 10 diplomas, 4 dos quais já foram aprovados por unanimidade na legislatura passada. Legenda Adriana Zanotto